E tem melhor a vida. Capitão Benúvisa, agora em Timor. Capitão Benúvisa, agora em Timor. Capitão Benúvia, agora em Timor. Capitão Benúvisa, agora em Timor. Amém. 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 O NU continua a opressão da Coreia Norte e a Rússia censão for um neve foi em Haçai. Boa tarde, bem-vindo mais ao Jornal Nacional. Bloco, oposição, aliança maioria parlamentar russo, presidente, parlamento nacional, azenda, moção, censura e a plenária, onde discute e atopela soluciona a situação política atual do processo democrático. A TOTIA votos cumprimentos na tal notinamfone do presidente da República Francisco Guterres Lolo e do palácio presidencial Nicolau Lobato, membro oposição, aliança maioria parlamentar, Arão Noé de Jesus Atetem, contudo a moção censura neve oposição a Tama Neclaro, também de Rússia do presidente, parlamento nacional, a tua agenda e a plenária, a tua discute. Amém, a oposição, claro, descreve, claro, a moção censura neve a presidencia. Se a cara pelo buca, contudo, loloço neve, anava, escreve, claro, a razão saída, saída, mas a glória a mim, a gente, a moção censura neve. E a aula, a repetitão, também, a tabela colhia, a minha presidencia, que esse dia 20 de novembro, agora, setor dia 30, mais de fulano rua, a minha presidencia, a minha presidencia, a minha presidencia, 2009, a minha presidencia, de cholera de 2016, que era dia 20 horas a dia, às trabal horas, tudo que teve, enfim, agora eu acho que as minhas presidencia, O que é o que é? O bloco oposição apresenta a moção de censura, o 7º governo, também considera o governo atrás do Leona, apresenta o 2º programa e o Parlamento Nacional, atuando a apreciação. Já foi o 1º programa de governo, atuando a rejeição, a maioria de deputado, a bancada da oposição. Antes do bloco coligação, não é composto o partido Fretilin, não pedimos a atua na votos, parabéns Natal, notinam-vão para o Presidente da República. Ijaes Fernandes, Tito Libio, Jemen. Se a Festa do Maior General FFDTL, Major General Lere Anantimor, Ateteng, é uma vez que a arquileta ilegal, ali que meia a Tuhalafuno e a Timor-Leste. A Fuaim remata o encontro regular ao Presidente da República, Francisco Guterres Luolo e a Palacio Presidencial, se a Festa do Maior FFDTL, Major General Lere Anantimor, Ateteng, é uma vez que a arquileta ilegal, tem que fofila a instituição segurança, tambem FFDTL no PNTL deitmak iha direto no competencia a Tuhalafuno no defesa banasão. Tuir Lere Anantimor, informação nebe será iha, tu agora se da arquitetan PNTL niakilat hitu casanulu nebelakon. Por exemplo, o que é ilegal, 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 até agora se da arquitetan PNTL. O que é ilegal, o que é ilegal, o que é ilegal na fati? E a Itabel de Angata, a Itabel de Angata, e tem informação, e tem agentes que houve uma hússia, nem fraco. Que é iha, que é iha, imba bucatou, que é ilegal, né, mas que é ilegal na Tuhal FIOMA, não é tão bom, não é assegurado, não é uma seguração, porque é uma rua, não é uma cara, não é. Não é tão boa, não é tiro, não é uma sala, não é uma mantener uma sala, sala-sala, pai, sei lá no malu, né? Mas o Timor, o que é ilegal, ultrapassa 100. E o Angola, milhão, milhão de ilegais. E lá os Angola, países África, Moçambique, eles não veem o que é ilegal. Não é o que preocupa com o que é ilegal. Ilegal, ilegal, não é? Lá vem o que é ilegal. E eles não veem que o que é ilegal, atual, o fundo do Timor, lá vem o que é ilegal. O fundo, lá dois, lá os, o Baranilio. Mas o experiência, quando o veterano tem, e experiência quando o fundo 24 anos. Mas o fundo, nós fazemos fácil. Quando o fundo, tem a luta, o que é o que é ilegal, mas o que é ilegal? Quando o indian tem, o que é ilegal, o que é ilegal. Quem é ilegal, ele é o que é ilegal, mas o fundo do Timor. Quem é ilegal, o FDT, o policia, o que é ilegal. Quem é ilegal, ele é o que é ilegal. Entretanto, Ministro Defesa e Segurança, José Agustinho Sikira Somocho, declara que Mas bem-vindo da Força Armada, nós não estamos fazendo o neutro para a Segura Nação. Hoje em dia, nós não desconfianos do partido político de Roma. Também durante nós, nós sempre falamos intervenções na área política. Nós temos o problema de tensão política entre o governo e o bloco de oposição. Em 2002, 2001, nós estamos desconfianos. Nós temos o Fretilí. Nós temos o Fretilí. Mas 87 mensagens, 87 neutralização das Falendí, não é uma situação difícil de lidar, mas nós temos que fazer o Fretilí. Para o interesse nacional, nós temos o Fretilí para estabelecer a Loura nação. Então, 87 Falendí, nós estamos no partido. Agora, nós temos o partido. Tauro, não é partido. Xanana, não é partido. Loura, não é partido. Mas já o que é partido? Não é partido, mas... E o Fretilí, o Fretilí, não é o Fretilí. O Fretilí, não é o Fretilí. Mas o Fretilí, o Fretilí, não é o Fretilí. Não é o Fretilí. Então, não é forças armadas, neutro. E a ocasião, né? Leremos a pela base ao vencer a manter na Fata em Paz, origem e decisão do presidente republicano. Ijaes Fernandes, Tito Livio, Jemim. Conselho-Ministro aprova decreto-governo onde regula investimento setor privado na proposta atribuição subsídio complementar para serviço horas extra. Ija quarta-feira, né? Conselho-Ministro ralou aprovação para decreto-governo onde regula investimento setor privado. Debe apresenta o primeiro-ministro, Maria Alcatiri. Além de ne, aprovamos proposta atribuição subsídio complementar para serviço horas extra. Debe apresenta o ministro plano no Finanças, Rui Gomes. Ija regulamento ne, prevê regime fom, nebe colhe a conaba procedimento investimento privado e nebe tamén vijor ba lei fom conaba investimento privado. Nebe uluca aprova Ija o agosto 2017. A tobele simplifica, no desburocratiza regras o ensaio investimento externo Ija arrailaran no harmonização ba legislação nacional nacionalnien. Regulamento nemo se estabelece regras conjunteira a tobele haré conaba procedimentos ba atribuição no benefício ba certificação ba investidores nacionais non internacionais e finalmente o decreto ne aprova o emendas lubunida o decreto ne aprovado. Além de nemos ministro do estado no ministro Recursos Naturais Sr. Mariano Assaname Sabino Hanoinkatak investimento recursos naturais ne importante importante tebezune lhe o lhe o exploração de depósitos de magnésio então ministro Hanoinkatak apresenta resolução governo unian a tobele haré conaba regras específicas de licenciamento de atividades da exploração mineira entretanto decreto governo ne aprova o nao se governo anterior e a fulana gosto tinan rionrua sanul resengito me be o sétimo governo continua a análise no aprova fila fali Celestina Teles Ferdi Soares GMN Chefe bancada PLP Fidelis Magalhães Sate Partido Fretilin Nenha Estrategia Macaracamos Eleção Anticipada Fidelis Magalhães considera impasse política nebe ronha duração tempo na ruta na Estrategia Rússi Partido Fretilin Nebe Acaracamos Eleção Anticipada Estrategia Fretilin Nenato Atinge Objetivo Eleção Anticipada Ne Mactenki Dada Tempo Debate Moção Censura Nebe Adieto Lorant Tornul Rascinida Furanzaneiro Tinané Fidelismos Declara Posição Cátac Tua Agora Empece Dá Comete Nos Se Lá Coimete Decisão Presidente A República Liliu Impasse Política Importante Mac Decisão Ne Tengki Tuer Dune Constituição Ami Lá Coimete Lá Coimete Decisão E Lússens Senhor Presidente Macalho E Acolhete Em nome Fale Do Presidente Da República Rússik Ba Senhor Presidente Da República Macalho Macalho Decidi Rássik Importante Ba Ami Macalho Decisão Dê Dê Tinha Constituição Moção Censura Moçdada 31 De Janeiro O Objetivo Seda O Objetivo Atubuka Dê Dala Lê E Dê Macalho Constituição Fó Cátac Presidente Da República Bele Dissolver Parlamento Depois Então O Argumento Apresenta Filha Filha Não é Argumento Político Mas Interpreta Intenção Do Lóx Macalho Duda Eleição Antecipada Entretanto Sefe Bancada Fratelim Francisco Miranda Branco Hateten O Impasse Política E Tempo Naro Tempo Tona Atu Fó Fale Bapó Fó De Decidi Tambone Tempo Tona Atu Presidente República Fó T Decisão Tui Nha Competência Constitucional Nó Decisão Saida Dete Fratelim C. Simu A minha observação Avaliação Durante Tempo Né Cata Parlamento Nacional E Impasse Cata Crise Crise Institucional Então Bela Saiona Ponto Ida Atu Há Avaliação Sua Excelência Presidente República Então O País Lá Estado Timor-Leste Tem Que Errar Errar É O Orçamento 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 Ratificativo 2017 Na Bela Retana Aprovação Então País Labele 60 Dias Labele Morre Sem Orçamento Tu E Tane Constituição Artigo 86 A Linha F Presidente República E A Competência Toma Ame Laco E Impõe Ame Bé Nesse Partido Ame posição Cata Depois De Mandato Nabe Povo Partido Político Sira Ame Lá Lá Lú Povo Né Mandato Ame Fila Couto Povo Nabe Fó Mandato Ame Então E Em Passe Nar Guidane Ame Hano En Cata Tempo Antes Presidente República Francisco Guterres Lolo Consulta Hone 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 E aí Então, se eu fosse um espésime, então, se você tiver um suspeito, então, eu vou fazer o sucesso de PNTL, então, se eu for a lori do meu corpo, eu vou fazer um suspeito, então, eu vou fazer o sucesso de pessoas, então, eu vou fazer o sucesso de pessoas que eu vou fazer o sucesso de pessoas. a técnica de armazenar, depois a testa de funcionamento que a gente tem que ter impacto no tiro. Depois, a gente identifica a característica de testa de funcionamento. Então, a gente vai fazer uma comparação com a usada microscópica com elementos municípios. Então, a gente vai testar o funcionamento das armas. Depois, ela vai testar o funcionamento dos pesquisas. Então, a gente vai testar o funcionamento balest Ihnen aí, então, a gente vai testar o funcionamento disso. Agora, você vai testar o funcionamento com os problemas de dentro. Obrigado por assistir. 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 ... 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 que participou na abertura de Jogos Olimpíadas de Inverno nesses anos na Coreia do Sul. Relacionamento de sang-sang no pre-sang-husi ONU, líder de Coreia do Norte, Kim Jong-un, receita a tua para programa arma nuclear e a Península Coreana. Seja que a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, se tornou um encontro formal da Huluk, na Coreia do Norte prometeu que a representante participou na Jogos Olimpíadas e a Coreia do Sul. Cantora Husi Banda de Cambridge, Dolores Oriordama, teho idade a tu resinen e a cidade de Londres, Inglaterra. Tuir informação se a gente cantora ni an Dolores Oriordama até de repente vai ingir a tu participa e a gravação e da e a cidade de Londres. Minha família será russo e a tua irmã hoto respeita e a minha privacidade e a momento triste. Dolores Oriordama, vocalista e banda rock conhecido e a mundo de Cranberries, Rússia Irlândia. Néberra é a tina reunida e a tia o aluno nulo recensia com a minha música conhecida e a nessa jombie no Dreams. E a Mundo Tomac, banda ne consegue fan-disco, música quase milhão hat nulo e a Mundo Tomac. Não participa e a concerto barrac e a nação oi oi, inclui Portugal, Reino Unido, América Norte e Europa Oriental no Cei Lúctano. E a Fulano Maiu Liba, banda ne ha la digressão europeia, mas Becira tem que cancelar concerto barrac, tamba motivo saúde. Dolores Oriordama, morris e a cidade de Limerick e a sudeste da República Irlanda. no caben húnia manajer rastik. Don Barton, ia zúi lú, tínandri hún, ida atusia sianulurisinhat. Ia oan nain tolu. Mundo Tomac, morris e a cidade de Limerick Francisco Calvoadilaire, eleito, que é o presidente do Comitê Olimpico Nacional KCONTEL para o período tínandri hún, rú, sanulurisinhat, ou tínandri hún, rú, rú, nulurisinhat. Calvoadilaire, eleito, e a Rússia Assembleia Geral CONTEL nebehalau e hotel novo turismo dele. Evento da 4ª Assembleia Geral CONTEL retam participantes, rússia membros, delegados, no delegadas, federação sanulurisinhat. Francisco Calvoadilaire, saindo da candidatura única, e a Assembleia, afuam participantes, Assembleia apresenta a pacote rua, líder político, UCCNRT, nular presidente CONTEL. Durante TINANLIMA, o inmaio, Calvoadilaire, se lidera CONTEL, e no ajuda, UCC vice-presidente, na INHAD. Itaténe, sempre vai, mas que tem recurso, negalai. Hoje, como isha representante, UCI, IOC, o UCI, o senhor Haider, minha prometida, que depois, se torna a moto, com a federação, se dirigida, atuarei prioridade, saidade, maquina, área, recurso, não é, não é, área, atividade, não é, o programa, na INHAD. Participantes, Sira, Nibem, a Rússia, a Federação de Esportivos, Hotu-Hotu. Tau esperança, que a estrutura, a FUNE, seis serviços, dia, atu suporta, desenvolvimento, desportivos, e a Timor-Leste. Sira, Nibem, agora, eleito, o congreso, no Vigo Democrático, Seteves. Sira tem que trazer o plano de CDIAC, e no Nibem, for, a federação, que é, o povo, bota a confiança, para Sira. Tiro, eu, fraco, eu, 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 O que eu quero dizer é o que eu compenetra o mecanismo de as atividades esportivas. Além das esportivas, já estou ligado ao Comitê Olímpico. Já estou com a esperança ruma. Por exemplo, eu estou com o candidato a Rua Quedas. Mas eu estou com os candidatos a Laco e vou sair com a Laco. Já estou com a minha presença no Comitê Olímpico. além do que o resultado é o encontro de restauração, a minha mudança é a minha federação. A intenção de fazer o Comitê Olímpico e o futuro mais, eu aprecio. Mas quando a gente vai fazer o dia, a gente vai fazer isso, eu aprecio. A gente vai fazer o jogo entre Estoril no FC Porto e a primeira Liga Portugal. A gente vai fazer o jogo entre Estoril no FC Porto e a primeira Liga Portugal. A gente vai fazer o jogo entre Estoril no FC Porto e a primeira Liga Portugal. A gente vai fazer o jogo entre Estoril no FC Porto e a primeira Liga Portugal. A gente vai fazer o jogo entre Estoril no FC Porto e a primeira Liga Portugal. A gente vai fazer o jogo entre Estoril no FC Porto e a primeira Liga Portugal. A gente vai fazer o jogo entre Estoril no FC Porto e a primeira Liga Portugal. A gente vai fazer o jogo entre Estoril no FC Porto e a primeira Liga Portugal. A gente vai fazer o jogo entre Estoril no FC Porto e a primeira Liga Portugal. A gente vai fazer o jogo entre Estoril no FC Porto e a primeira Liga Portugal. A gente vai fazer o jogo entre Estoril no FC Porto e a primeira Liga Portugal. A gente vai fazer o jogo entre Estoril no FC Porto e a primeira Liga Portugal. A gente vai fazer o jogo entre Estoril no FC Porto e a primeira Liga Portugal. A gente vai fazer o jogo entre Estoril no FC Porto e a primeira Liga Portugal. Ciclista André Greipel, líder e provisor na terceira etapa da Hulc Tour Down Under na categoria Sprint Finish realizou a Adelaide, Australia. Tour Down Under na região Rua San Lorozengualo realizou a cidade Lindots Adelaide, provisoriamente lidera o ciclista Alemanha André Greipel. Em segundo lugar ocupa o ciclista Lotto Soudal, no ciclista australiano Caleb Ewan, e a terceiro lugar. Entretanto, campeão mundial da Toluc, Peter, e a posição Dalhat. E a corrida nemus acontece o ciclista Daniel Hogarth tem que evacuar para o hospital tamba só que a curva IKUS final nem. Tuiro Rario eta pada ruak se realizou a semana na inelaran o distanse kilometro atusidahatulurisengualo o direzang only by Stirling. E da nemak noticia sir, a edição unha turma continua capa Jornal Nacional Diário. Hoje em Jornal Nacional Diário oferece bloco coligiação acusa BOAMP la colaborativo BOAMP considera bloco coligiação manobra a povo Ministério Saúde orienta a fábrica cigarro muda embalazem fulang nem lacim o salário trabalhador greve assoro companhia o artesila lere usa aquilo at ilegal alica meia e halofuno eta continuu a previsión tempo previsión tempo ia Timor-Leste oinia dili balcal no suai udan con a temperatura máxima ronur esinen balete ia oekusi los palos no viquequemos udan con a temperatura máxima ronur esinen balete e a hermera manufai no aileu mos udan con a temperatura ronur esinen balete tanto ia enaro bovonara no ataúru mos udan con a temperatura máxima ronur esinen balete ia Portugal anece en Lisboa porto no Coimbra lorumana asa temperatura sanó ronur esinen hat balete lorumana indonesia nese ezekat tebali nokupang udan con a temperatura ronur esinen sea balete ronur 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 Pura Brunei no Manila Udang, onde temperatura do ano de cintia, baleta. E está a casa de Nova Australia. E é dar um Udang, onde temperatura do ano de cintia, idade. E é perdoa, no Cidnicalo, onde a temperatura do ano de cintia, baleta. E é melhor, onde o Manila, onde temperatura do ano de cintia, baleta. E ainda temos a previsão do tempo, bala o ano de cintia. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho